E aí, belezinha? Olha a polícia japonesa Cortando o trânsito Fazendo regaço Olha como ela velha Vamos ver se parece Como é que ela vai entrar ali Pessoas abrindo o trânsito Parou ali a passeata Do pessoal ali Vai passando aqui E vai um homem E vai um policial no alto-falante Agradecendo, muito obrigado Muito obrigado por abrir espaço Abre aí por favor, abre por favor Eles vão gritando, vão saindo correndo aí É isso aí, neguei Vai lá, neguei Aqui lá eu não sei o que que é não Alguma coisa relacionada a tempo Religião Tchau